Se Vinha Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei no meu lugar Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que cegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Venho pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei, não resisti Quando menos esperava o teu perfume Estava aqui Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade E morrendo de saudade E morrendo de saudade Te encontrei Outra vez Outra vez sentindo essa alegria 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 É o amor É o amor Essa aqui tem que estar preparada pra sofrer hein Quem sabe aí, solta a voz, escata com a gente assim ó Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você ou muito Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Dar o fim Ainda gosto de você Eu não gosto de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz também Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução da minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz também Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução da minha vida É a gente se acertar Com a tua saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você ou muito Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Dar o fim Ainda gosto de você Eu não gosto de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz também Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução da minha vida É a gente se acertar E a solução da minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você O teu amor me faz também Ainda gosto de você Ainda gosto de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz também Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução da minha vida É a gente se acertar Já era O nosso amor Já era Se acabou E o jeito Pra tanta dor É dar tempo ao tempo E agora Estou aqui perdido Não vou mentir Silêncio, quero chorar Eu tenho que desabafar E quem sabe assim Você não se arrepende Não desabafar Meu Deus do céu O que houve entre a gente Ai doeu Ai doeu Acordar sem o teu corpo Junto a meu Dispensar o amor de um cara Como eu Hoje chora por você Que me esqueceu E quem sabe assim você não se arrepende Desabafar meu Deus no céu O que houve entre a gente Como eu A palavra é de amor Dá pra ser melhor Quero muito mais coração Dispensar o amor de um cara Como eu Hoje chora por você Que me esqueceu Ai doer 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 Acordar sem o teu corpo Como você O amor de um cara Como eu Hoje chora por você Que me esqueceu Que delícia Já era Que sequência Nossa história foi assim Olhar um peixe Mas Fomos bem mais que somos E agora quer mudar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura No carro, na lua, na areia, no mar Queria tanto com você Queria tanto com você Uma aventura toda madrugada Sem hora marcada Sem limite pra amar Não deixa Não deixa esse nosso lance Se cair na rotina Você tá fugindo dessa vida linda Que é o tempero da paixão Aceita Assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem porquê fugir dessa atração Nossa história foi assim Olhar um peixe Mas Fomos bem mais que somos E agora quer mudar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura No carro, na lua, na areia, no mar Queria tanto com você Uma aventura toda madrugada Sem hora marcada Sem limite pra amar Não deixa Esse nosso lance Cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita Assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não deixa Esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita Assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem porquê fugir dessa atração Nossa história foi assim Vou dar um beijo e mais Essa aqui só quem viveu sabe Só quem viveu sabe, hein? Simbora! Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Por quê? Esse que entende Por quê? Quando menos se espera o que dá em nós Um começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei, eu não sei Eu não sei por que o amor faz assim Bem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem e senta um pouco mais perto E me dá um beijo Eu esqueço que brinquei contigo Olha só o que você faz comigo É de te esquecer, mas não consigo Me espera Se um de nós Se um de nós errou já foi também Eu adoro tanto esse teu jeito E é que eu amo até o seu defeito Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direto me explicar É se me entende Quando menos se espera o que dá em nós Um começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Por quê? Porque eu não sei o que o amor faz assim Bem no meio desse clima ruim Aumenta o quê, ó? Aumenta o desejo E quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem e senta um pouco mais perto E me dá um beijo Bota o coração, meu sorriso Se indivíduo Já era Eu esqueço que brinquei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer, mas não consigo Já era Eu adoro tanto esse teu jeito É que eu amo até o seu defeito E quem gostou? Foz barulho Faz barulho, faz barulho Noite, me limpeva Corriso, barata Obrigado, gente Beijo Obrigado, gente Um beijo Pra você, Salvador Reimentei Diz que já é tarde Que não tem mais jeito Mas eu não acerto a decisão Do teu coração Em parte Sem tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vão me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Então vou te amar Vem, Salvador Te amar Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Reimentei Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Reimentei Reimentei Você me fez mudar Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Pode acontecer Diz que já é tarde Que não tem mais jeito não Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em parte Sem tua verdade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Do teu coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vão me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Eu vou te amar Vem você Te amar Recomeçar Sem responder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reimentei 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 O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Recomeçar Você me fez mudar Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reimentei 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 O que não apagou Em mim nada mudou Você me fez mudar E ainda pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer O que não apagou É o que não apagou É o que não apagou Tem que explodir É acreditar Te vejo e falta O ar Meus olhos podem ver Amor acontecer Seguro na minha mão E vamos te achar A vida é o nome Amor acontecer Quero vocês, tá? Quero vocês Quero ouvir vocês, Salvador Amor acontecer A gente se enfeite O amor Por lhebou Segundo o passo Força Para vencer Amor Que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais Te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Bem que podia acreditar Te ver se falta o ar Meus olhos podem ver O horror acontecer E não é ilusão Segura-me no ar E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Pra gente Te ver se falta o ar Meus olhos podem ver O horror acontecer E não é ilusão Segura-me no ar E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente E a gente Ai que gostoso Ai que gostoso Se alguém me perguntar Por que te aceito assim? É uma parte de mim Hoje não dá pra voltar Não tem como fugir É uma parte de mim No seu telefone eu tenho outro nome Nosso aniversário é só um dia normal Já me acostumei Já me acostumei que o Natal é 26 Tá tudo bem Eu espero Tudo que vier eu quero Você vai um morro de saudade Mas nunca vou ser prioridade Não, não, não Eu espero Tudo que vier eu quero Tenho que te amar distante É o castigo por eu ser amante Não, não Se alguém me perguntar Por que te aceito assim? É uma parte de mim Hoje não dá pra voltar Não tem como fugir É uma parte de mim No seu telefone eu tenho outro nome Nosso aniversário é só um dia normal Já me acostumei que o Natal é 26 Tá tudo bem Eu espero Tudo que quiser eu quero Você vai um morro de saudade Mas nunca vou ser prioridade Não, não Eu espero Tudo que quiser eu quero Tenho que te amar distante É o castigo por eu ser amante Não, não É o castigo por eu ser amante Se alguém me perguntar Por que te aceito assim? É uma parte de mim Ainda bem Que existe foto, existe vídeo Registros do que foi vivido De um amor que não volta mais Eu lembro bem Eu lembro bem Daquela nossa inocência De cada nota e cada crença Um tempo que ficou pra trás Pensando bem Eu não sabia bem se era amor Foi descobrir depois que acabou Já era tarde pra entender o seu valor Pensando bem Chorar tem gosto de saudade Eu vejo que a felicidade Tava tão perto Só não podia perceber E se eu lembrar Vai machucar Eu não consigo esconder O quanto dói Não superei Eu era feliz E não sabia Deixa eu chorar Talvez assim Leve essa falta de você Pra longe de mim Não superei Não superei Eu era feliz E não sabia Pensando bem Eu não sabia bem Eu não sabia bem se era amor Fui descobrir depois que acabou Já era tarde pra entender o seu valor Pensando bem Chorar tem gosto de saudade Vejo que a felicidade Tava tão perto Só não podia perceber E se eu lembrar Vai machucar Eu não consigo esconder O quanto dói Não superei Eu era feliz E não sabia Deixa eu chorar Talvez assim Leve essa falta de você Pra longe de mim Não superei Eu era feliz E não sabia Eu era feliz E não sabia Eu não sabia Eu era feliz Eu era feliz O padrinho do serenata, Belo Essa é... A Tardezinha E nós temos o prazer e a honra De receber Marcelo Pires Vieira Pelo... A Tardezinha A Tardezinha A Tardezinha Me dê a chance Me dê a chance de Te proteger Te abraçar E te... Fazer feliz Por quê? Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Cadê a Tardezinha Cadê a Tardezinha? Cabo namorado 分 und zusammen Que情 da feliz É amor agora Que crestre com uma camada Maravilhoso Carro Elaacker Maravilhoso E vamos viajar Pra ver o Sol brilhar Pra gente Pra gente Sempre pude acreditar, te vejo e falhar Deus não pode poder, o amor acontecer E não é ilusão, segura minha mão E vamos viajar, pra ver o sol brilhar Pra gente, pra se dizer E a emoção, vem depois da razão Faz o coração, morrer de paixão Renuncia, alguém só traz a dor Soma da solidão, se torna mais veloz Pro sorriso apagar Minha mente tornar Abismo de criar Amar, amando amor Ou assim, sei lá São Paulo! Poder dizer que o amor é Uma certeza, uma certeza É a verdade, enfim Se perde num canto calado A procura de outro Eu quero ouvir, eu quero ouvir O fim Tardizinha! E se inscreva com alguém Lá, 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 lá E sentir-se como o outro Lá, 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 lá Verá utopia ou realidade Querer estar com alguém Que se ama Joga a mãozinha pra cima Realidade Querer estar com alguém Que se ame assim Pelo Tardizinha! Tiaquinho! Ainda bem Que existe foto, existe vídeo Registros do que foi vivido De um amor que não volta mais Eu lembro bem Daquela nossa inocência De cada nota e cada crença Um tempo que ficou pra trás Pensando bem Eu não sabia bem se era amor Foi descobrir depois que acabou Já era tarde pra entender o seu valor Pensando bem Talvez assim Leva essa fada de você Pra longe de mim Não superei Eu era Eu era feliz De uma saudade Vejo que a felicidade Estava tão perto Eu era feliz Eu era feliz E não sabia Eu era feliz E não sabia Eu era feliz Só quem viveu Só quem viveu sabe Eu era feliz 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 Já era feliz Eu era feliz Eu era feliz Descâmbrio Já é feliz Já é feliz E quem gostou, faz barulho, faz barulho, luz de milho em pé Corriso, barata! Obrigado, gente! Beijo! Obrigado, gente! Um beijo! Obrigado, gente! Um tempo que ficou pra trás Pensando bem, eu não sabia bem se era amor Fui descobrir depois que acabou Já era tarde pra entender o seu valor Pensando bem, chorar tem gosto de saudade Eu vejo que a felicidade tava tão perto Só não podia perceber E se eu lembrar, vai machucar Eu não consigo esconder O quanto dói, não superei Eu era feliz e não sabia Deixa eu chorar Talvez assim Leve essa fada de você Pra longe de mim E não superei Eu era feliz e não sabia Pensando bem Eu não sabia bem se era amor Fui descobrir depois que acabou Fui descobrir depois que acabou Já era tarde pra entender o seu valor Pensando bem Pensando bem, chorar tem gosto de saudade Vejo que a felicidade Vejo que a felicidade Vejo que a felicidade tava tão perto Só não podia perceber E se eu lembrar E se eu lembrar, vai machucar Eu não consigo esconder O quanto dói, não superei Eu era feliz e não sabia Deixa eu chorar Talvez assim Leve essa fada de você Pra longe de mim Não superei Não superei Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu era feliz e não sabia Eu não sabia O padrinho do serenata, Belo! Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direito me explicar Que? É sim, é sim Por quê? O ano menos se espera o que dá em nós Um começa a história, o outro levanta a voz E a voz se arrepende Eu não sei, eu não sei Eu não sei por que o amor faz assim Bem no meio desse clima ruim Aumenta o desejo Quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem e sinta um pouco mais perto E me dá um beijo Que? Eu esqueço que briguei contigo Vem der Olha só o que você faz comigo Vem der Tento te esquecer mas não consigo Me espera Se um de nós Se um de nós Se um de nós errou já foi também Vem der Eu adoro tanto esse teu jeito Vem der E é que eu amo até os seus defeitos Me espera Vem Me desculpe se outro dia eu te fiz chorar É que às vezes eu não sei direto o que explicar É se me entende Quando menos se espera o que dá em nós Um começa a história, outro levanta a voz Depois se arrepende Eu não sei o que o amor vai pra mim Vem no meio desse final contigo Aumento o desejo E quando eu acho que não vai dar mais certo Você vem e senta um pouco mais perto E me dá um beijo Já era Eu pensei que briguei contigo Olha só o que você faz comigo Tento te esquecer, mas não consigo Já é Se um de nós errou já foi da fim Eu adoro tanto esse teu jeito E é que eu amo até os seus defeitos Já é Eu esqueço que briguei contigo Olha só o que você faz Tento te esquecer, mas não consigo Dá palma da mão, vem ó Já é Se um de nós errou já foi da fim Eu adoro tanto esse teu jeito E é que eu amo até os seus defeitos E quem gostou? Faz barulho, faz barulho Ludmila e Pelo Corriso Barata Obrigado, gente Beijo Obrigado, gente Um beijo Se alguém me perguntar por que te aceito assim É uma parte de mim Hoje não dá pra voltar Não tem como fugir É uma parte de mim No seu telefone eu tenho outro nome Nosso aniversário é só um dia normal Já me acostumei que o Natal é 26 Tá tudo bem Eu espero Tudo que vier eu quero Você vai um morro de saudade Mas nunca vou ser prioridade Não, não Eu espero Tudo que vier eu quero Tenho que te amar distante É um castigo por eu ser amante Não, não Se alguém me perguntar por que te aceito assim É uma parte de mim Hoje não dá pra voltar Não tem como fugir É uma parte de mim No seu telefone eu tenho outro nome Nosso aniversário é só um dia normal Já me acostumei que o Natal é 26 Tá tudo bem Eu espero Tudo que quiser eu quero Você vai um morro de saudade Mas nunca vou ser prioridade Não, não Eu espero Tudo que quiser eu quero Tenho que te amar distante É um castigo por eu ser amante Não, não É um castigo por eu ser amante Se alguém me perguntar por que te aceito assim É uma parte de mim Eu espero Nossa história foi assim Olhar um beijo e mais Fomos demais que somos E agora quer mudar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura No carro, na lua, na areia, no mar Queria tanto com você Uma aventura toda madrugada Sem hora marcada Sem limite pra amar Não deixa Esse nosso não se cair na rotina Você tá fugindo dessa adrenalina Que é o tempero da paixão Aceita Assumir de vez A gente tira a roupa Explode da nossa emoção Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa nele linda Que é o tempero da paixão Aceita, assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem por que fugir dessa atração Nossa história foi assim Olhar um beijo e mãos Fomos nem mais que somos E agora quer mudar Conter esse desejo Aonde nós chegamos Queria tanto que você fizesse parte da minha loucura No carro, na rua, na areia do mar Queria tanto que você tenha uma aventura toda madrugada Sem hora marcada Sem limite pra amar Não deixa esse nosso lance cair na rotina Você tá fugindo dessa nele linda Que é o tempero da paixão Aceita, assumir de vez essa vontade louca Em qualquer lugar a gente tira a roupa Explodindo a nossa emoção Não tem por que fugir dessa atração Nossa história foi assim Olhar um beijo e mãos Essa é... A Tarde Vinha! E nós temos o prazer e a honra De receber Marcelo Pires Vieira Pelo... Primeiro a gente se apaixonou O segundo passo foi te convencer O amor que eu sinto aqui é tão real E eu não quero mais te ver sofrer Me dê a chance de te proteger Te abraçar e te fazer feliz Por quê? Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Cadê o sofá? Gente não podia acreditar Gente não podia acreditar Te encercar o mar Teu sonho pode ser O amor agora Tá lindo! Tá lindo! Tá lindo! cardíaco Que é o amor que eu samo Caravilhoso E vamos viajar Pra ver o sol brilhar pra gente Pra gente Sempre pude acreditar Te vejo e falo Teus olhos vão poder O amor acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente, pra se dizer E a emoção Vem depois da razão Faz o coração Morrer de paixão Renuncia Alguém só traz A dor Soma da solidão Se torna mais veloz Pro sorriso apagar Minha mente torna Abismo de criar Amar Amando amor Sim Sei lá São Paulo Poder dizer Que o amor É uma certeza Uma certeza É a verdade Enfim Se perde num canto calado A procura de outro Eu quero ouvir, eu quero ouvir O fim Tchau ichizinha Quem tiverá um prazer Laia, laia E senti-se como um outro Entre a utopia ou realidade Querer estar com alguém Que te olhar Joga a mãozinha pra cima, pra te sentir Será utopia ou realidade Querer estar com alguém Que se ame assim Pelo Tardizinha Tioquinha Essa aqui tem que estar preparada pra sofrer, hein? Quem sabe, solta a voz, canta com a gente assim, ó Bateu saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você ou muito Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Ainda gosto de você Ainda gosto de você Eu não sou de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz também Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução da minha vida E a solução da minha vida É a gente se acertar Com a tua saudade Lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade Era verdade Eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo Por que você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo O mesmo que você ou muito Eu não sei te esquecer Volta logo pra mim Me arrependi de tudo Dar o fim Ainda gosto de você Eu não gosto de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz também Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Ainda gosto de você Eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você O teu amor me faz também Eu não encontro uma saída De você me libertar E a solução pra minha vida É a gente se acertar Já era, o nosso amor Já era, se acabou E o jeito pra tanta dor É dar tempo ao tempo E agora estou aqui perdido Não vou mentir Silêncio Quero chorar Eu tenho que desabafar E quem sabe assim Você não se arrepende Eu tenho que desabafar Meu Deus do céu O que houve entre a gente Pode ser o coração 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 Teu corpo junto a mim Despreza o amor de um cara Como eu Deus lhe chora por você Que me esqueceu E quem sabe assim você não se arrepende Desabafar meu Deus no céu O que houve entre a gente Despreza o amor de um cara Como eu Deus lhe chora por você Que me esqueceu Ai, doer, doer, doer Acorda-se em um teu corpo Como você Despreza o amor de um cara Como eu Deus lhe chora por você Que me esqueceu Que delícia Já era Que sequência Pra você, Salvador Sem tua metade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito Coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vão me conter Juro nunca mais errar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Eu vou te amar Vem, Salvador Te amar Vem, Salvador Vem, Salvador Sem me esconder Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Esplandecer O que não apagou O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Revolver Você me fez mudar Atrás de um ditador Existe um grande amor Eu sempre fui apaixonado por você Reinventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Pode acontecer Diz que já é tarde Que não tem mais jeito, não Mas eu não aceito a decisão Do teu coração em parte Sem tua verdade Sou tão imperfeito Tudo tem um jeito, coração Sei que a gente pode sorrir Juro que vou me conter Juro nunca mais lembrar Como eu quero te mostrar O milagre do amor Você me fez mudar Eu vou te amar Vem você Vem você Te amar Vem começar Sem me esconder Sem me esconder Eu fui apaixonado por você Você quer inventar Esplandecer O que não apagou Em mim nada mudou Eu sei que o sonho ainda Pode acontecer Pode acontecer Pode acontecer Segura minha mão Segura minha mão Eu vou te amar Eu vou te amar Eu vou te amar Primeiro a gente se enganchou Por lindo Segundo passo foi Te convencer É amor que eu sinto aqui É tão real E eu não quero mais Te ver sofrer E ter a chance De te proteger Te abraçar E te fazer feliz Eu descobri que a vida é mais E com você eu vou além Não vou ficar mais com ninguém Nem que podia acreditar Te ver se falta o ar Os olhos podem ter O horror pode acontecer E não é ilusão Segura minha mão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente Pra gente Pra gente Te ver se falta o ar Os olhos podem ter O horror pode acontecer E não é ilusão Segura minha mão E vamos viajar Pra ver o sol brilhar Pra gente E a gente Ai que gostoso Ai que gostoso Se vinha com o coração fechado Com medo da tristeza do passado Andando no caminho da razão Você apareceu na minha vida Abriu a porta pra uma saída São coisas que não tem explicação De repente eu me entreguei Não lutei Não lutei Não lutei Não resisti Não lutei Quando menos esperava O teu perfume Estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade E te encontrei E te encontrei No meu lugar Meu amor Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que cegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Esse sentimento no meu coração Esse sentimento no meu coração Venho pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar E me chamando pra deitar Alguém que cegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Venho pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor De repente eu me entreguei Não lutei Não lutei, não resisti Quando menos esperava O teu perfume estava aqui Espalhado pelo ar Me chamando pra deitar E morrendo de saudade Te encontrei No meu lugar Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que cegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Venho pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria Meu amor Levei tanto tempo pra te encontrar Alguém que cegasse pra me libertar Me entreguei de novo a mais quem diria Meu amor Esse sentimento no meu coração Esse sentimento no meu coração Venho pra acabar de vez com a solidão Outra vez sentindo essa alegria É o amor Ainda bem Que existe foto, existe vídeo Registros do que foi vivido De um amor De um amor que não volta mais Eu lembro bem Daquela nossa inocência De cada nota e cada crença Um tempo que ficou pra trás Pensando bem Eu não sabia bem Eu não sabia bem se era amor Foi descobrir depois que acabou Já era tarde Pra entender o seu valor Pensando bem Chorar tem gosto de saudade Eu vejo que a felicidade Tava tão perto Só não podia perceber E se eu lembrar Vai machucar Eu não consigo esconder O quanto dói Não superei Eu era feliz E não sabia Deixa eu chorar Talvez assim Leve essa falta de você Pra longe de mim Não superei Eu era feliz E não sabia E não sabia Pensando bem Eu não sabia bem Eu não sabia bem Se era amor Fui descobrir depois que acabou Já era tarde Pra entender o seu valor Pensando bem Chorar tem gosto de saudade Vejo que a felicidade Vejo que a felicidade Tava tão perto Só não podia perceber E se eu lembrar Vai machucar Eu não consigo esconder O quanto dói Não superei Eu era feliz E não sabia Deixa eu chorar Deixa eu chorar Leve essa falta de você Pra longe de mim Não superei Eu era feliz E não sabia Eu não sabia Eu era feliz E não sabia Eu não sabia Eu não sabia Era verdade, lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade, eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo, porque você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo, o mesmo que você ou muito Eu não sei te esquecer, volta logo pra mim Me arrependi de tudo, dá por fim Ainda gosto de você, eu não gosto de ninguém Ainda gosto de você, o teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída de você me libertar E a solução da minha vida é a gente se acertar Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você, o teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída de você me libertar E a solução da minha vida é a gente se acertar Com a tua saudade, lembrei do tempo em que a gente se amou Era verdade, eu nunca percebi, não dei valor Agora entendo, porque você não quer voltar atrás Eu tô sofrendo, eu tô sofrendo Eu tô sofrendo, o mesmo que você ou muito Eu não encontro uma saída de você me libertar E a solução da minha vida é a solução da minha vida E a solução da minha vida é a gente se acertar Ainda gosto de você, eu não escondo de ninguém Ainda gosto de você, o teu amor me faz tão bem Eu não encontro uma saída de você me libertar E a solução da minha vida é a gente se acertar Já era, o nosso amor já era, se acabou E o jeito pra tanta dor é dar tempo ao tempo E agora estou aqui perdido Não vou mentir, silêncio, quero chorar Eu tenho que desabafar E quem sabe assim, você não se arrepende Eu tenho que desabafar Meu Deus do céu, o que houve entre a gente? Pode ser o coração Ai doeu Aguarda sem o teu corpo Junto ao meu Desprezar o amor de um cara Como eu E hoje chora por você que me esqueceu Ai doeu unser amor Acordar sem o teu corpo, junto a mim Despressar o amor de um cara, como eu Deus me chora por você, que me esqueceu E quem sabe assim você não se arrepende Desabafar, meu Deus do céu, o que houve entre a gente? Ei, doer Acordar sem o teu corpo, dá pra ser melhor Quero muito mais coração Despressar o amor de um cara, como eu Hoje chora por você, que me esqueceu Ai, doer Acordar sem o teu corpo, dá pra ser melhor Despressar o amor de um cara, como eu Deus me chora por você, que me esqueceu Que delícia! Já era Que sequência!